Até o próximo dia 8 de agosto de 2021, os caxienses e maranhenses, de um modo em geral, podem colaborar com a campanha Estrada Solidária, de arrecadação de alimentos desenvolvida pela Polícia Rodoviária Federal, em todo o país. Aqui em Caxias nós teremos dois locais para recebermos as doações, que serão a nossa unidade operacional, aqui no quilômetro 1543, na saída de Caxias para São Luís e na sede da nossa delegacia, na Avenida General Sampaio. A campanha Estrada Solidária é ligada ao Instituto Pátria Voluntária, que visa colocar um pouco de comida na mesa de famílias em situação de vulnerabilidade social. Em cada município, a Polícia Rodoviária Federal escolhe uma ou mais instituições para destinar os alimentos arrecadados. Saiba o que pode ser doado. Arroz, feijão, farinha, macarrão, exceto sal. A Polícia Rodoviária Federal pede o apoio aos órgãos de imprensa e também à sociedade para que abrace a campanha e que possam colaborar com quem mais precisa. Faça parte também dessa campanha, que faça uma massificação maior para que a gente alcance o nosso objetivo, que é arrecadar o maior número de alimentos possíveis para os nossos vulneráveis. Esta não é a primeira vez durante a pandemia que a Polícia Rodoviária se mobiliza para ajudar. Logo no começo, já distribuiu comida aos caminhoneiros e também ajudou em uma mobilização para a doação de sangue. A Polícia Rodoviária Federal pede o apoio aos caminhoneiros e também ajudou em uma mobilização para a doação de sangue.